Pimpinha Jardim, está de férias no Brasil, mas o corpo tonificado que dá nas vistas, fotos. Pimpinha Jardim está de férias no Brasil. A apresentadora da TVI tem aproveitado os dias de sol e calor na praia e é no Instagram que tem partilhado alguns registros fotográficos destes momentos descontraídos. Na mais recente publicação feita nas redes, Pimpinha Jardim, de 38 anos, mostrou-se em biquíni e exibiu o corpo tonificado. A filha mais velha de Sinha Jardim acabou por receber uma onda de elogios à sua forma física. Fortíssima, lindos abdominais, perfeita e lindíssima foram apenas alguns comentários deixados pelos fãs. Pimpinha Jardim viajou para o Brasil com a amiga Carolina Patrocínio, como já é habitual. Com a irmã da apresentadora da SIC, perita Patrocínio, e com os filhos das três. Sem maridos. Recorde-se que Pimpinha Jardim é a mãe de três rapazes, frutos do casamento com Francisco Sepínola, Francisco, Raul e Tomás. Há um ano, Pimpinha e Carolina Patrocínio também viajaram para o Brasil. Se inscreva still. Com a irmã da Casa Pispela. O Brasil!